Olá meu povo! Neste sábado estreia lá no canal do Rodolfo Lopes no YouTube o programa que o Rodolfo Lopes vai trazer agora ao vivo todos os sábados direto aqui no Parque Exposições em Caicó na Feira do Gado. Nós vamos bater um papo com o Rodolfo Lopes para ele contar para a gente como é que vai ser esse programa, as novidades e o que é que vai ter de bom no programa do Rodolfo Lopes que além de sanfoneiro a partir de sábado vai ser apresentador aqui. E Rodolfo Lopes vem cá meu amigo já está aqui afinando a sanfona como eu estou contando aqui para os nossos telespectadores Rodolfo a partir desse sábado teremos um programa ao vivo direto aqui da Feira do Gado que estreou há pouco tempo em Caicó e você já pulando na frente aí pensando em que tudo pode fazer de melhor ainda né um programa ao vivo enfim vamos contar um pouquinho para quem está assistindo ele como vai ser o programa do Rodolfo Lopes a partir de sábado. Olá Rosivan a todos do Caicó e Foco estou muito feliz com esse programa eu sempre tive vontade de ter um programa um programa do nosso sertão do nosso nordeste contar as coisas do nosso sertão e a hora chegou Rosivan a hora chegou a feira depois que passou a ser aqui no Parque de Exposição a feira está crescendo então o programa será aqui todos os sábados a partir das 8 da manhã de 8 às 10 e meia o programa programa no meu sertão tem de tudo e está completo recheado de muita coisa boa Rosivan e você já falou o horário né a partir das 8 da manhã será ao vivasso no seu YouTube né isso vai ser ao vivo no meu canal no YouTube também será transmitido também retransmitido pela Rádio Caicó né das 8 às 10 e meia da manhã todos os sábados aqui no Parque de Exposição. Rodolfo Lopes além de você se apresentar conversar com os criadores aqui eu sei que vai ter algumas atrações né você já pode adiantar o que é que teremos no seu programa? Com certeza Rosivan vou falar um pouco porque tem muita gente perguntando como vai ser a dinâmica do programa olha a gente vai ter os quadros de mais bela voz, concurso de sanfoneiro, novos talentos, dicas de saúde animal com veterinário, entrevistas eu vou contar um pouco da história de Rodolfo Lopes ao longo desses 10, 11 anos de carreira vou mostrar os animais que é comercializado aqui na feira certo vai ter o momento de fé com o padre Joaquim vai ter o momento da cultura do meu sertão com o poeta de Carlos e estou vendo se trago Dona Irene para fazer os conselhos de Dona Irene aqui porque todo mundo já sabe manhã não eu vou pensar eu vou pensar e de última hora que ela disse se vai dar certo ou se não vai dar certo essas apresentações que você falou que vai ter oportunidade das pessoas da região não só do Caicó né como é que a pessoa faz por exemplo eu tenho o sonho de me apresentar de cantar e quero ter agora essa oportunidade como é que ele vai fazer para entrar em contato com vocês e poder vir participar já agora sábado? é Rosivan olha só os novos talentos como vai fazer ele vai mandar um vídeo para o número 9802 8965 certo? 9802 8965 os novos talentos a pessoa que sempre que canta que tem o seu talento não pode pode ser pode ser tocar também o seu instrumento o seu instrumento é cantar é acaba que sabe recitar um poema entendeu? ele pode vir só mandar o vídeo para esse número que eu acabei de falar e ele terá a oportunidade aqui de se apresentar no programa eu acho que a gente já deu spoiler demais de como será o programa né e quem quiser conferir as pessoas que vêm já no sábado né para comprar animal vender vão estar aqui ao vivo para esse ano e você que está em qualquer lugar do Brasil aí assistindo com certeza vai ouvir muita música boa muita história boa e ver conferir tudo aqui Rodolfo sucesso mais uma vez né boa sorte aqui o Caicó em Foco sempre aqui desejando sucesso para você claro e não é não era desta vez que a gente iria faltar né com esse apoio aqui para que todo mundo saiba que seu programa vai começar sábado e nós vamos estar assistindo ou aqui presencialmente ou em casa pela televisão mas mais uma vez boa sorte aí que vai dar tudo certo com certeza valeu Rosivan valeu João Paulo a nossa parceria de muitos anos obrigado pela nossa amizade por tudo estamos juntos sempre e sábado a gente se encontra por aqui vamos terminar a matéria com música né porque a gente tem que ter um forrózinho no meu sertão tem de tudo de bom que se possa imaginar tem o sol clareando lá onde canta o sabiá tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade sim senhor no meu sertão tem de tudo é show menino and e e e Obrigado.